Com a palombo marinada nos legumes agora, vamos? O pãozinho foi legal. Você já trouxe o doce de leite, Lucas? Você tá agilizado, hein? Agora você tem tudo aí. Aqui, ó. Você guarda, dá um esconderijo. Aqui, ó. Ninguém vê. Ah, você guarda embaixo. Aí eu faço assim, ó. Ah, entendi. Vim pra cá. Ó, nós vamos fazer uma copa a lombo marinada. E pra essa marinada, vocês vão ver que gostosa. Essa aqui tá em cubos, tá, Edu? Tá. A gente pode... A gente teve uma solicitação. Foi essa semana ou na outra? Deixa aquilo, Lucas. Fica aqui. Você tá com ciricutico? Eu ia levar, mas... Perdão, perdão. Senta aí, bonitinho. Deixa as coisinhas aqui, a gente faz depois, ó. A gente me ajuda a lembrar. A gente recebeu essa semana ou semana passada um pedido pra gente fazer a receita de um... Uma receita com carne de porco marinada. Sim. A gente... Foi essa? Quando ou semana passada? Foi semana passada. Semana passada. Perguntaram pra gente sobre como marinar. Se dava pra marinar, inclusive, com vinho tinto, vinho branco, vinagre. O que que dava pra gente utilizar como um processo de marinar a carne. Tá. E nesse caso, a gente escolheu a carne suína, que é uma delícia. A gente tem aqui a copa lombo. Copa lombo é dessa região aqui do porco. E ela tem uma gordura entremeada nela. Então, ela é mais úmida que o lombo. Mas a gente depois vai fazer um lombo também. Sim. Dá pra fazer uma receita ou outra. Posso colocar aqui? Pode. Ó, essa carne que ficou marinada, eu vou tirar ela aqui da marinada. Obrigado, Rê. De nada. E vou colocar aqui direto na frigideira. Rê, você pode colocar um pouquinho de azeite? Olha que gostou. Você pode tirar. Aqui tem folhinhas, tem arvinhas, enfim. Você quiser tirar o excesso das folhinhas, mas um pouquinho você pode colocar. Ela muda de cor, porque ela fica úmida. Então, uma carne que você, muitas vezes, tende a fazer e ela fica mais sequinha, a copa lombo feita desse jeito fica úmida. E muito saborosa. E é muito saborosa. Então, o truque principal sempre aqui é deixar sempre a frigideira quente e o azeite quente ou o óleo quente. Quem quiser fazer com banha, pode fazer também, que fica gostoso. Já está? Acho que está. Mais um pouquinho? Acho que mais um pouquinho só. A gente espera mais um pouquinho. Aqui, a gente vai usar uma marinada usando suco de laranja e cachaça. Quem quiser fazer só com suco de laranja, pode também, não tem problema. Caramba, boa mistura. Fica bom. Fica muito bom. Dá para também usar vinho branco, suco de abacaxi. E a carne vai ficar macia também. Fica bem macia. E fica úmida. Acho que foi. Agora foi. Aí vamos colocando aqui. Então, a gente tem aqui, ó, copa lombo. Para você que está ligando a TV agora, uma receita gostosa, simples, fácil de fazer também. E depois, a gente vai fazer a farofa de pão de queijo. Ontem a gente falou dela e é muito gostosa. A gente recebeu de mensagem o pessoal falando, estou curioso para fazer, mas aqui em casa não sobra pão de queijo e tal. Mas muita gente, quando sobra, fala, o pão de queijo ficou duro e não tem outra forma de comer. Dá para fazer o sanduichinho, né? Mas aí é no dia. É, o sanduichinho, o pão de queijo tem que dar sabor a tudo e não já uma pedra. Quando ele está uma pedra, daí a gente faz a farofa. A pedra, você, para tudo tem salvação, né? Tudo. Para tudo. É incrível. Inclusive, essa marinada aqui, você deixa ela aqui que a gente vai aproveitar ela. Mas agora, para você entender, eu vou te ensinar a fazer a própria marinada. Deixa eu deixar aqui do lado, que é simples, ó. Primeira coisa, copa lombo. Você pode cortar ela em cubo. Tem um verdinho aqui, mas não tem problema. Você pode cortar ela em cubinhos, aqui, ó. Então, essa gordura do meio dela, você não tira. Deixa ela aqui. Cortando e dividindo ela em três, aqui, mais ou menos, ó. Você vai fazer o seguinte. Divide em três. A gente tem meia. Mais ou menos meia copa lombo aqui, tá? Aí, você pode cortar ela aqui, ao meio. Então, você vem e corta ela aqui. E depois, você vem cortando os cubinhos dessa forma. Assim, você tem, mais ou menos, padronizado aquilo que você vai ter na sua receita. Então, principalmente o tamanho dos cubos, enfim. Mais ou menos o mesmo tamanho, tá, Lucas? Até aqui está simples, né? Tem algum pedido, alguma coisa? Tem, mas sim. A Jéssica Costa está dizendo que ama o programa e está pedindo para a gente mandar um beijo para ela e para a filha, a Laila. Então, beijo para a Jéssica e filha Laila. E ela quer saber se dá para marinar um refrigerante. A gente está interessante. Dá, dá para fazer. Com refrigerante, dá para fazer. E qual o sabor do refrigerante? De cola, de guaraná ou de laranja? Nossas avós faziam, muitas vezes, a carne de porco com guaraná. Perfeito. Como tem receita de bolo também com guaraná. Tem também receitas que tem refrigerante à base de cola. Sim, sim. A gente só tem que tomar cuidado, muitas vezes, com açúcar. A receita pode ficar um pouco doce. Principalmente se você usar a marinada depois. Não sei se o Renato concorda. Exato. Mas com os dois dá para usar. Tem uma marinada famosa, americana, que eles usam o refrigerante à base de cola com uísque. E eles costumam fazer costela com barbecue desses dois também. Fica bacana. Mas eu também acho que tem que dosar na quantidade para não ficar muito doce. Tem até uma receita doce, que é um bolo com refrigerante de cola. Que é muito famoso nos Estados Unidos, porque no dia que foram fazer não tinha leite. E aí, o cozinheiro e a cozinheira pegaram o refrigerante de cola e usaram o líquido ao invés de leite. Gente, pegando o gancho, teve um dia que eu não tinha suco de laranja e fiz um refrigerante de laranja, um bolo de laranja. Daí eu guardei isso para mim, ficou gostoso. Daí eu vi num programa de uma streaming sobre confeitaria e o segredo da confeiteira era fazer bolo de laranja com refrigerante de laranja. Eu comi o seu bolo. Fica muito incrível. É verdade, você provou, né? Eu provei esse bolo que tinha refrigerante de laranja ao invés de leite. Ficou uma delícia. Uma delícia. E tem uma coisa também que é interessante, dependendo da massa que faz, por conta do gás. É verdade. Então, dá um sabor especial. Aqui, a gente tem a copa lombo cortadinha em cubinho. Você vai falar assim, Edu, a gente podia pegar essa copa lombo e colocar direto para fazer na panela só com sal? Pode, é uma opção. Porém, desse jeito, com a marinada, ela fica mais úmida e ela fica mais saborosa. Nossa, e olha como fica lindo, né? Dá outro aspecto, é muito diferente. Agora que o Lucas pediu, nós vamos fazer o seguinte, você tem certeza? Sobre a pimenta? É. Mas é claro, pimenta nenhuma vai arder. Vai ser, ah, intragável. Ó, o cazão aí, ó, tá aí, não me deixa mentir. Tenho certeza. Nossa. Pera aí. Muito obrigado, Chef Edu. Pera aí, agora que são elas. Por favor. Abri até longe aqui. Ah, que legal. É só pimenta ou tem mais alguma coisa, Edu? Eu não posso falar. Não pode? Não, é segredo. Ah, agora eu tô curioso também, Deus do céu. Deixa eu ver se vocês vão gostar, meu. Pode colocar. Ó. Pega um pratinho que eu vou pôr um pouquinho pra você. Ficou forte o negócio, meu. Você tem certeza absoluta. Mas é claro, Chef Edu, pode confiar. De verdade. Ó, todo mundo tá vendo. Ele quer. Por favor. De verdade, é que às vezes me ensinaram, pode ser que eu tenha confundido, mas parece que quando a pimenta tem uma textura, assim, uma cor muito forte, ela não é tão forte no sabor. Então eu confio, pode ir, pode ir. Não, eu tô falando o inverso pra você. Você tá falando que ela é muito forte. Eu sei, eu aguento. Eu aguento. Bora colocar aqui, eu aguento. Se o Lucas ficar daquela cor daquele capacete, vocês pegam, ó. Você só vai colocar isso? Eu vou pôr uma gota. Chef Edu. Uma gota. Por favor, Chef Edu. Com licença. O cheiro do copa-lombo tá incrível. Parabéns, gente. O cheiro tá maravilhoso. Ó, o Renato quer também, ó. Vamos lá. Ah, já tem um requeijão aqui perto? O que tem a ver o requeijão? A gordura quebra, a capsaicina, a água espalha. Ó lá. Separa o requeijão. Lucas, Lucas, vamos. Fala, mulher. Você sabe que nos campeonatos... Pega um pouquinho desse... Ô, Lucas, você sabe que... Não, não passou nada. Você sabe que as pessoas que vão participar do campeonato que tem pimenta, elas têm um truque, né, que eles passam uma espécie de um creme de leite com bastante gordura na boca... Sim, pra dar uma protegida. Pra dar uma protegida. E na garganta também. Então, aliás, ó, essa explicação é boa. Quando acontece alguma coisa, o leite é melhor que a água. Sim, e a água espalha, daí é bem pior. Agora, a água esparrama ou a dor? Eu não senti nada. Não? Ninguém tá notando. Fica tranquilo. Nem, não senti nada, de verdade. Você quer também, Renato? Ah, vamos provar. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Ó, todo mundo tá vendo, né? Pode provar. Aí, nossa. Pera lá. Mas o pior de tudo, o melhor de tudo, quer dizer, é boa a pimenta. É boa, lógico que é boa. Foi eu que fiz. Foi você que fez? É. Nossa, é muito boa, de verdade. É boa, lógico que é boa. E aí, chefe Renato? Tá vivo? Quer que chame a bombeira? Eu acho que sim. Eu acho que eu perdi minha voz. De verdade, eu acho que queimou. Ó, eu já vou ensinar essa marinada, então já volto. Posso só ensinar essa marinada, Denis? Vou ensinar só a marinada? Vou pegar um pouquinho de requeijo, não tá? Ó lá. Tá forte, não tá, Renato? Deus do céu. Meu Deus. É bem isso. Não, eu não come requeijo, você não vai comer também, não. Não, não vai, não. Deixa ele comer, Lucas. Para, Lucas. Não vai nada. Para, Lucas. Não, a gente é igual, a gente não é junto. Ah. Que igual é junto? Me passou a perna. Eu te servei um requeijão aqui, você que não viu. É até para ensinar que se acontecer alguma coisa assim com pimenta, é melhor um creme de leite, um leite, um requeijão derivado de leite do que água. Nossa, aí. É que o que eu acredito é que o sabor da pimenta, por mais que seja picante, ele fica gostoso o sabor. Fica gostoso. É bom mesmo. É bom, a pimenta está muito boa. E é bem arrogênica, hein? Para quem quiser, é boa a pimenta, não é? Nossa, é boa. Eu vou ensinar. Se vocês se comportarem direitinho, manda uma mensagem para a gente se você quer que eu ensine a fazer essa pimenta ou não. Eu acho que rende, porque para fazer um molhinho de pimenta, uma colher de café basta. Rende ou se rende? Olha aqui o negócio. Um cálice. Eu vou fazer, vou me calar, vou me calar para deixar. Os dois estão com dificuldade de falar, ó. É, já sei o que eu vou fazer. Denis, eu acabei de ter uma ideia, assim, surgiu. Quando o Lucas estiver riqueto, eu vou dar essa pimentinha para ele. Pronto. Tá calmou. Ó, tá calminho. Ó, achou um remedinho. Aqui, suco de laranja. Para quem não quiser colocar a cachaça, quiser só colocar o suco de laranja, também pode. Pode, daí só deixa um pouquinho mais de tempo marinando, que fica legal também. Fica gostoso. Aí, uma coisa importante é deixar acima da carne. Sim. Né? O líquido que você está colocando. Aí, aqui, a gente pode colocar folhinhas de louro também. Então, para essa quantidade que a gente tem aqui, você pode utilizar mais ou menos duas folhinhas de louro. Você pode colocar. Se você quiser colocar salsa, você pode colocar também aqui. E essa marinada, a gente pode usar depois e pode dar uma engrossada nela, inclusive. Ah, pode. Vamos fazer isso, inclusive. Vamos fazer isso? Vamos. Ó, aí, aqui, a gente tem tomilho, que você pode usar, raminhos de tomilho. Aí, você pode deixar dois. Aí, a gente pode colocar aqui manjericão, Rê? Manjericão. 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 Folhinhas de manjericão. Então, essa é a marinada que você está acompanhando. Você, Rê, se você fosse escolher entre a gente ter uma páprica picante, defumada, qual que você prefere? Então, ultimamente que é mais... Está mais prático de achar a páprica defumada que antes não era. Eu tenho usado bastante ela, que eu acho que combina muito com o sabor. Vamos usar defumada, então? É, com carne em geral, fica muito bom. Fica gostoso. Então, páprica defumada... Opa, quase caiu. Ufa, que susto. Ó, aí a gente pode colocar... E não era nada, né? Aconteceu nada, né? Desde quando eu tenho isso, de repente, assim como... Ó, a gente pode colocar aqui, ó... Páprica defumada, uma colher de sopa, basta. Sabe o que é isso? É não olhar para o movimento que eu estou fazendo. Eu não estava olhando, quase derrubei. Aqui, ó, uma colher de sopa de páprica. Que a gente mistura tudo. E a gente pode colocar uma pitada de sal. Tem gente que coloca aqui também... Aqui é sal, né? Eu não sei se é sal ou açúcar. Deixa eu provar. É sal. Sal. Outro dia vocês deram um negócio para a Maria para experimentar? É que a gente colocou sal e açúcar no mesmo potinho igual. E daí veio de sal no lugar do açúcar. Como é que é a cara que ela fez? Tadinha. Ó, misturamos tudo aqui. E deixamos, ó... Aqui tem uma coisa que é interessante. Muitas vezes a gente deixa tudo destampado, enfim. Para concentrar mais o aroma, principalmente, e também muitas vezes não... Empestiar sua geladeira com aquilo que você está fazendo. É importante. É sempre importante fechar com filme plástico. Pode passar? Vamos lá, com filme. E eu já venho aqui. Olha, nós começamos fazendo aqui o copa lombo. Eu cortei, deixei a marinada, ensinei a fazer a marinada, que é gostosa. Uma coisa interessante para a gente fazer agora. A gente pode... Esse prato pode ser feito tanto com o lombo como com a copa lombo. As duas receitas ficam espetaculares. E na marinada você ensinou que pode ser suco de laranja ou até mesmo cachaça para quem quiser. Misturar os dois também é muito bem-vindo. Só passei um pouquinho. Tem que ir na mão. Está muito bonito, olha. Aí é o seguinte. Aqui, olha como muitas vezes a carne, por quando você vai fazer, ela fica ressecada e tal. Olha a umidade dessa carne, porque ela absorveu parte disso. O Dennis perguntou uma coisa. O Dennis, nosso diretor, perguntou. Eu vou fazer essa carne, Edu. Se eu quis deixar ela de um dia para o outro na geladeira, é uma boa dica? É uma boa dica. Fica mais gostosa. Eu colocaria, isso daí é uma coisa minha, mas eu colocaria metade do suco de laranja e o restante da cachaça. Só para a acidez da laranja não cozinhar muito a carne na marinada. Mas pode colocar. Nesse caso, para quem quiser usar o abacaxi, pode usar também. Pode usar. Pode usar. Sim, nossa, fica ótimo. Aliás, a gente está chegando em época natalina, né? E marinada é uma coisa que a gente faz muito para temperar as carnes maiores, para ficar tudo com bastante sabor. E podemos fazer também com... Podemos fazer também, se a gente fizer, com outros itens, com as frutas, enfim. Sim. Em calda, por exemplo, né? Ah, fica bem legal. Combina bastante. Aqui, pimentão. Então entrou pimentão, a cebola. Você está aprendendo uma receita gostosa, simples de fazer, de copa lombo. Ó, tem alguma dúvida, manda para a gente. Bom, tivemos uns comentários aqui bem legais, senhor Pedro. Pode falar. Bom, a gente recebeu uns comentários agora. Foi muito bacana. A Jaqueline Lima, ponto 900, disse... Estou amando a pimenta, então, show! Maria Luísa, ponto Ferreira. Momento Pimenta, reprise! Márcia Eugélica, uma perguntinha, meninos. Dá para repetir o Momento Pimenta, por favor? Já vão repetir. Eu vou dar o prato pronto. Aí eu passo. Vocês gostaram? Não, mas é gostosa, é brincadeira. É forte. Eu alongaria num pouquinho de azeite, porque ela é muito saborosa, vale muito a pena. É muito saborosa, né? Muito. É importante ter sabor, ser forte, mas ter sabor. Aqui, ó. Eu só ia falar de uma coisa, senão eu vou esquecer. A Lenita me mandou uma mensagem ontem, ela é bastante fã do programa, ela pediu uma ajuda, eu vou conversar depois com as nutres, na gente passar receitas ricas em vitamina D, que o filho dela, que tem 17 anos, tem bastante carência disso. De vitamina D. E ela tem pouco conhecimento para fazer receitas com isso, então a gente vai buscar informação para trazer receita sim. E vai avisar, Lenita. Obrigado, viu? Bobeza, Lenita. A vitamina D, que muitas vezes é conhecida como a vitamina do sol também. A gente, por conta da pandemia, enfim, ficou realmente com um problema na vitamina D. Aqui, ó, cebola, depois pimentão, já tinha carne ali e os brócolis. Aqui, eu pedi até para o Renato pegar, para dar um exemplo para você que quer fazer uma coisa simples e muito gostosa, a gente, eu acho que nada a gente deve desperdiçar, enfim, de uma maneira geral. E aqui, ó, essa marinada tem muito sabor aqui. O que dá para fazer com ela? Você vai ver já. Ali, tá bacana? Quem quer servir assim? Tá no ponto. Tá bacana? Tá. Quer comer assim? Pode, pode. Nossa, isso já tá lindo, né? O macarrão, então, hein, gente? Tá gostoso. Acabou, agora, se você quiser pegar, por exemplo, essa marinada, eu vou colocar aqui, ó, uma colherzinha, uma colher de sopa aqui, de amido. Muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade para fazer um molhinho, mas aqui é um molhinho básico que a gente pode usar. A própria marinada, então, aqui tinha a cachaça, suco de laranja, a pitada de sal que a gente colocou. Então, aqui, e todos os outros ingredientes, o louro, o tomilho, a salsa, tudo isso daqui tem sabor, a gente só peneirou. Aí você pode misturar desse jeito aqui, ó, e fazer isso daqui, ó. Vamos mostrar aqui. Olha lá. Ó, vamos mostrar aqui para vocês. Pode pôr? Ó. Olha que maravilha, ó. Aí você põe aqui. Mas isso aqui fica gostoso. Nossa. Isso daqui é um almoço simples, prático e muito gostoso para você fazer. A coloração me lembrou um pouco o molho madeira. É, lembra um pouquinho, Lucas. A coloração só, porque realmente a receita, o sabor é completamente diferente. Tão bom quanto o molho madeira. Agora, é... Os franceses colocariam um pouquinho de manteiga aqui. Ah, exato. Para dar uma gostosidade, né? E dar aquele brilho também no final. Ah, um brilho. Vamos, em homenagem ao nosso querido Jacquin, colocar um pouquinho de manteiga? Por favor, eu vou colocar... Jacquin, um beijo para você, ó. Arrevoar, mexer, arrevoar, Jacquin. Aqui, ó, o Jacquin. Ao estilo Jacquin de ser. Você até daqui. Brincando, brincadeira, ó. Aqui, ó. Um pouquinho de manteiga. E olha que prato simples e muito gostoso de fazer. Nossa, tá lindo. E ele põe muito saboroso. Fácil, prático. Esse molho aqui... Nossa, é incrível esse prato. Ó, vale a pena você que está acompanhando a gente fazer. E é simples, mas pensa numa coisa gostosa, ó. Aqui mais um. E aqui mais um. Eu vou... Ó. E mais um. Pronto. Aí, então aqui a gente já tem o... Os ingredientes principais. E ó, e o molhinho aqui ficou já na cremosidade que a gente quer. Ficou. A marinada virou molho. É, e o brilho do... O brilho do... Da manteiga aqui fez a diferença, meu. Ficou muito bacana, eu achei. Você não achou, Renato? Nossa, demais. Ó, foi bonito. Não, legal também a ideia que você teve da marinada. Ficou caldo, ficou legal. Tem um prato já aí, né? Se quem quiser servir só o copa-lombo marinado, pronto. Pode servir. Pode ligar? Pode. Até com a entrada, hein? Com a entrada também funciona. Ó, agora aqui, ó. O principal. Tá torradinho, tá tostadinho. E é legal você deixar ele mais quebradinho. Exatamente. Mas como ela falou, não no processador. Nossa, não faça isso. A não ser que seja muito potente, mas olha que o nosso é e não... É, é melhor não pagar pra ter. Não, não foi. Eu parei antes. Falei, ufa. Testei depois. Você deu três giradas. Não virou nada. Não, não. Vem aquele cheiro de... De rosquinha queimada. Mais ou menos. Eu falei assim, nossa, não foi boa ideia. Para aí. De porno, né? Pode pôr? De vez em quando o Renato, ele leva um susto, que ele fica tão conceitado fazendo a coisa, que eu falo assim, eu... O que que... E o... E a chipa? Desesperado pra ir pro porno. É assim. Ô, Renato, deixa eu só fazer uma pergunta, meu. E o... Pão de queijo? Pão de queijo? É desesperador. Não, eu fico tentando explicar pra minha mãe, porque assim, em casa o forno é perto, essa cozinha é grande, gente, você tem que sair correndo pra chegar no forno aqui. Não, e a gente muitas vezes acaba não... Gente, olha que delícia. A gente acaba não lembrando. Meu Deus! Deus do céu, ó. Mas isso faz um sucesso em Belfort Rocho. Jesus amado, olha isso. Olha isso. Que legal, hein? Que delícia, cara. Tem um verdinho aí? Tem ali, ó. Pega ali um tomilhinho, só pra gente colocar. Pega aquele ali, um galhinho. Pega o tem aqui atrás também, Dusson. Tá ótimo. Deixa eu pegar uma colherinha menor. Nossa, que delícia, cara. Deixa eu ensinar pro pessoal em casa uma coisa. Pra fazer isso, é melhor uma colher menor, ó. O bacon junto com... Nossa! Acho que aqui tá legal. Marcinho e primo, hoje vocês comem bem. Ó, aqui agora... Vou colocar um verdinho aqui. Pronto. Nossa, tá lindo. Simples e prontinho. Ah, quer colocar um verdinho em volta no prato? Pode servir assim, ó. Ou você pode colocar... Se quiser colocar um verdinho aqui em volta também, pode, ó. Fica bacana também, ó. Dos dois jeitos ficam bacanas. Tchau.